Gilzão chamou o Yuri de mocinha, cara. Que clima dentro da casa, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu ainda estou em estado de choque, porque estou vendo isso aqui ao vivo e não estou conseguindo acreditar no que os meus olhos estão vendo. O quebra-pau que rolou nessa casa. Yuri, Gui, Sacha, Zaki, Zelove e Gilzão. E vou dizer uma coisa pra você. O Yuri, o Gui e o Sacha são pessoas que estão até bem controladas por tudo que está rolando. O Gilzão chamou o Yuri de mocinha, o Zaki pegou no pé do Sacha de bobeira, viajou falando que o Sacha estava usando o branco pra transparecer o cara, o santinho e tal. Pelo amor de Deus. E agora o Zelove tem entrado nessa briga, cara. O Zaki chamando o Gui pra sair na mão. Pelo amor de Deus, ô Zaki. Babaca! Seu puxão de baralho! Tu não é um homem, rapaz! Te esconde atrás dos outros. Tu não tem nem personalidade. Tu não tem nem personalidade. Tu não sabe nem falar no ouvido, mas nem personalidade, rapaz. Nem personalidade. Nem personalidade tem. Que personalidade você tem? Eu tenho muitas. Você fala pelo Sasha, você fala pelo Sasha, a gente se faz. Fala pelo Sasha, fala pelo Sasha, fala pelo Sasha. Nossa, que situação. Sabe qual é o pior? O Yuri, ele não fala pelo Sasha. O Yuri é muito, é esperto. Soube se movimentar no jogo, soube fazer muito bem o que deveria ser feito, cara, pra crescer no game. E cresceu. Hoje o Sasha volta novamente, o Yuri já se tornou pra mim um top 3, né? Já vi o Yuri, já estão vendo o Yuri como top 3, sendo que o Yuri até pouco tempo tinha raiva dele, agora eu tô tendo raiva do Zaki, velho. O Zaki tá pegando no pé da galera desnecessariamente. Eu gostava do Zaki, achava o Zaki até meio planta, mas gostava do estilo dele. Agora o Zaki mostrou-se um cara totalmente desequilibrado, chamando os outros pra sair na mão, ficar peitando os outros, cheirando o cangote, assim, ó. Fala, você é isso, você é aquilo. Ô, Zaki, você tem mais de 30 anos na cara, né, meu? Pelo amor de Deus, a gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tchau.